Fala, fala galerinha, a pedido de alguns seguidores que me acompanham na live diária no Kawai, no Pai lá Eu vou mostrar minha sensibilidade Galerinha, sensibilidade, sensibilidade de lente A primeira, terceira pessoa sem mira, 180 Primeiro vermelho, 50 3x, 40 6x, 22 Vocês vão pausando e colocando, galerinha Primeira pessoa, 118 Eu não uso 47% na 2x 4x, 25% 8x, 19 Galerinha, eu coloco isso aqui ativado Certo, sempre ativado 60% na terceira pessoa, após começar a atirar É com furanço separado, ó galera Vou deixar pausado aqui um pouquinho pra vocês pegarem, beleza? Deixar pausado e aí vamos pra visão livre Aqui a visão livre é original, não mexia em nada Vamos pro giroscópio, galera O giroscópio eu coloco a opção de abrir mira Tá vendo aqui no meio, só A maioria, eu não recomendo essa igual a minha A maioria da galera usa sempre ligado Beleza? A sensibilidade do giroscópio eu comecei a utilizar esse mês só Então eu tô aumentando aos poucos Então mira do ponto vermelho tá em 383 Eu quero deixar ela em 400 Eu vou deixar ela em 400 Mira 2x tá em 322, mal utilizo A 3x tá em 280, eu quero deixar ela em 320 mais ou menos 4x eu quero deixar em 220 Mas por enquanto tá em 172 A 6x e a 8x eu não pretendo mudar muito Porque eu uso elas muito pra sniper Eu geralmente não dou spray Só a 6x eu dou spray se ela tiver full Certo? E esse aqui ó, o ADS Que é a sensibilidade de giroscópio ao mirar A galera usa ativado Eu também não uso Então minha sensibilidade não é das melhores Porém, aqui pra mim é que se adequa melhor Então é bom você ir sempre procurando Eu jogo há 5 anos E tô em constante mudança aqui galerinha Beleza? É nóis, valeu, abraço Espero que tenham gostado Espero que tenham dado pra pegar direitinho aí Tamo junto